Sem ela, não sou ninguém. Minha casa, meu axé. Carrego com amor, com carinho, com respeito. Axé. Axé. Oxi Maria abençoe vocês todos, todos. Axé. Axé. Arrobo boi, arrobo boi, arrobo boi, orixá mi okam mi mó. Axé o... Arrobo boi, arrobo boi. Eu estive no Kiva do México, e no Kiva do México, eu junto com a parente Shirley, dos Estados Unidos, estávamos falando muito sobre as questões dos rios sagrados do mundo todo. E falamos muito do crime que aconteceu dia 5 de novembro de 2015 em Minas Gerais, onde matou mais de 800 km de rio de água doce. E demos um aviso muito grande sobre todas essas consequências que foram causadas com esse crime de 2015. e agora, recentemente, em janeiro, ocorreu mais um crime pela Companhia Vale de Mineração em Brumadinho, matando diversos rios e levando essa química de minério para o Rio São Francisco. Há uma preocupação muito grande sobre a questão de mineração, né? Porque nós não sabemos mais como lidar com essa situação. Porque o governo no nosso país, no Brasil, não está vendo com decência essa prioridade sobre a proteção da mãe natureza, né? Das águas. E esse crime que aconteceu em Brumadinho, já era um crime que nós, povos indígenas, povo negro, já vem avisando com muito tempo as autoridades e ao governo sobre tudo isso que vai acontecer ainda se caso as autoridades do nosso país não tomarem devidas providências contra essas mineradoras. E sentimos muito mesmo sobre tudo o que aconteceu. Um crime que matou mais de 300 pessoas, muitas pessoas ainda estão desaparecidas em 18 metros de profundidade de lama, muitas famílias sofrendo, desabrigadas e, recentemente também, muitas cidades foram evacuadas em Minas Gerais, né? Com probabilidade de que mais empresas se rompessem. Então, o estado de Minas Gerais está no alerta total. É muita barragem de minério que tem no nosso estado. E tudo próximo a rios e afluentes. E a nossa preocupação é, já pensou se todas essas barragens se estourarem, como vai ficar o nosso estado? Estamos muito preocupados com tudo isso. Porque, mais uma vez, mais um rio foi morto, mais pessoas sofrendo, mais animais morrendo e a sociedade continua do mesmo jeito. E a ganância continua do mesmo jeito. Porque todo mundo só pensa em dinheiro. Querem mais, mais e mais. Nós, povos indígenas, povo negro, comunidades tradicionais, já estamos fazendo o nosso papel. Avisando a toda a sociedade do perigo, das consequências que isso pode trazer para o mundo todo. Porque não adianta preservar só nenhum país, sabe? Porque a natureza, ela é interligada. Se o estado de Minas Gerais está passando por todo esse problema, vai sofrer consequências aqui também. No país, em qualquer país vai ter consequência disso. Então, devemos ver com decência, com os olhos puros, sobre essa questão da mineração, de barragens, no mundo todo. O povo Krenak luta contra a mineração há mais de 200 anos, desde a colonização. E a gente vem avisando há mais de 200 anos, lutando contra a mineração há mais de 200 anos. E avisando, não façam isso, não destruam a natureza, parem de destruir nossas águas. Porque quando a natureza cobra, ela não cobra só de quem errou. Ela cobra também daqueles que estão lutando para defendê-la, sabe? Então, é essa a minha visão. Enquanto o ser humano não tiver a luz e a prosperidade de enxergar o que é mais sério no mundo, muitas coisas erradas ainda estão para acontecer e vão acontecer. Então, chega de mineração. Parem de destruir os nossos rios sagrados. Porque o que corre dentro de nós é água. O que corre aqui dentro é rio. Então, se vocês violam o nosso corpo, vocês estão violando a alma do mundo todo. Os povos indígenas, nós somos poucos. Pouquinhos, nós somos pouquinhos. Mas é esse pouquinho que luta 24 horas por dia para vocês estarem respirando hoje. Então, parem, pensem, reflitam e comecem a nos escutar. Porque o que nós temos aqui dentro é tudo de bom para vocês também. Chega de mineração. Chega de mineração. E um forte abraço, uma forte luz para todas as pessoas de Brumadinho. O povo Krenak está muito triste com tudo que está acontecendo nas águas sagradas do estado de Minas Gerais. Ere ré tafotupi. Obrigada. Olojô, onim, mojubababamin. Ao senhor desse dia eu peço a bênção. Meu nome é Beatriz e Abiat Oxumaré. Da casa do Arfim Oxumaré. Minha casa, meu palácio. Nós, povo negro, povo de matriz africana, nós cultuamos a natureza. Nós cultuamos a água, a terra, o ar, o fogo. Se essa água, se essa terra, se esse fogo, se esse ar, ele é violado, nós não temos mais o que adorar. Nós não temos mais o que cultuar. Então, quando a gente vê um rio sendo poluído, quando a gente vê a terra sendo maltratada, quando a gente vê uma floresta sendo devastada, são os nossos ancestrais indo embora. São os nossos cultos deixando de existir. Então, a gente tem muita preocupação de que a casa da gente, que o nosso palácio de axé, que o nosso palácio de culto não seja violado, hora nenhuma. Então, é preciso pensar que todas essas desgraças que têm acontecido no mundo, todos esses desastres, todos esses crimes, eles têm diretamente ligado a nós. Somos nós que fazemos uso dessa terra. A terra só devolve pra gente aquilo que a gente está dando pra ela. Nós estamos degradando a terra e ela está devolvendo pra gente em forma de desastre. Ela está cobrando da gente, da vida da gente, que a gente tenha respeito por ela. Respeito pelo ar que a gente respira, respeita por esse fogo que aquece a nossa comida, que aquece a nossa casa, que aquece a nossa alma. Que a gente respeite a água que a gente bebe, a água que lava nosso corpo, a água que alimenta nossas vidas. Quando a gente não faz isso, ela volta contra a gente, ela revolta contra a gente. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma revolta da natureza, contra nós mesmos. Porque nós não estamos sabendo lidar de verdade, com respeito, com carinho, com humanidade, o que a terra tem dado pra gente. Quando a gente joga agrotóxico na terra pra fazer muito mais plantação, a gente está degradando esse solo. Quando a gente joga nossos excrementos na água, nós estamos degradando essa água. E a água é de Oxum, a água é de Emanjá, a terra é de Omolu, os matos é de Oxóssi, é de Ogum, é de Ogum, é de Ossã. Assim, nós precisamos manter essa terra viva, energética, com força, com Axé, pra que ela consiga trazer pra gente saúde, paz, prosperidade. Nós, povo negro, só temos a terra, o ar, o mar, a água pra venerar. Se amanhã ela não existir, não existiremos mais enquanto povo de matriz africana. Axé. Ninguém solta a mão de ninguém. O Rio que precisa de ser cuidado. É um rio sagrado. Como é o rio de todos os lugares desse mundo. Todas as águas são sagradas. Não é só o Ganji, não é só o Iamuna, não é só o Sarasvati. O nosso rio que passa perto da nossa casa é um rio sagrado pra nós. A mina de água doce que tem na minha casa é minha água sagrada. Então, todas as águas pra nós são sagradas. No meu pensamento, precisamos não só orar, não só rezar, mas fazer ações que realmente revitalizem esse rio e o nosso rio. O rezo do Kiva é tão importante que a energia contida naquele fogo sagrado é a energia que nos mantém de pé dentro da nossa comunidade. E estar presente, fazendo um rezo único pela cura de todos os rios, junto com todos os abuelos, é uma oportunidade tão sagrada, tão sagrada, que a prosperidade envolvida no rezo, ela alcança o mundo todo. É perceptível o rezo sagrado e aquele que entende o que acontece dentro do Kiva, leva com ele uma lição de vida muito grande, que é a lição do cuidar do outro, que é a lição do querer o bem do outro. Esse é o recado do Kiva, esse é o recado do fogo sagrado. Enquanto a gente estiver com as mãos dadas, todos os abuelos, muitas orações de todos os Kivas serão realizadas. E todas essas orações vão chegar a todos os rios e águas sagradas do mundo todo. Todos os rios daqui eu fico olhando a água clara, a água que ainda está clara. A poluição que contém aqui é uma poluição que dá para poder ser retirada do rio, sabe? Mas a poluição que contém no meu rio Uatu é uma poluição que não é fácil de ser retirada. Vai levar séculos para que a natureza consiga drenar ferro, mercúrio, arcádio e um monte de minérios pesados que a natureza não vai conseguir fazer com que limpe ou filtre em pouco tempo. Ela vai levar séculos para poder melhorar e virar um rio novo de novo. Porque toda a questão da mineração também está atingindo os afluentes. E são eles que ajudam o rio maior a se limpar. Então se os afluentes também estão sendo mortos pela mineração, há uma preocupação maior com isso. Então para poder buscar a ação de limpar o rio doce, por exemplo, e o rio São Francisco, o rio do Corrego do Feijão, nós vamos ter que mover uma ação única e uma ação de oração mais potente do que a gente imagina. Então o fogo do Kiva é isso, sabe? É a união de todos os abuelos por uma única coisa, querer o bem de toda a humanidade e de toda a natureza. Ere ré e obrigado. É O céu, o chum bare, o chum abençoe, iê iê o chum, iê iê o chum. Ere rei na ui. Iê iê o chum, ora iê iê o chum. O chum é do lá, e molé do i. O chum é do lá, e abai, molé do i. O chum é do lá, e molé do i. O chum é do lá, e abai, molé do i. Axéu, 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 axéu. A benção de chá, miocam e mó.